Alvarez Machado, São Paulo, Brasil, vamos filmar hoje essa igreja, aqui nós estamos na rua Padre Vicente Fontanete, com a rua Vicente Dias Garcia. Que linda a catedral, vamos só descobrir. O nome dela né, muito bacana aqui, o pessoal está dando um talento ali na jardinha. Se eu não descobrir o nome da paróquia vai estar aí nos comentários, na observação. Vamos lá. Nossa, que linda! Paróquia São José. 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 Tchau, tchau. 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 Lindo esse esvitral. Muito linda essa paróquia. Maravilhosa, né, pessoal? Maravilhoso. Essa é a paróquia São José em Alvarez Machado, São Paulo, Brasil. Beleza? Fui. Tchau. Tchau.